A CIDADE NO BRASIL 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 Então, ele falou que era por volta de mais ou menos Umas 10 horas da noite Ele se deslocando Da casa dele Para a casa da minha avó Se eu não me engano, ele morava nessa época Na Baixada Fluminense Acho que foi isso Era isso mesmo, pai? Então, ele já morava em outra cidade Entendeu? É que Baixada Fluminense Belfor Roxo O nome do bairro onde ele morava Então, Isael Ele Para não ir para casa muito tarde Ele dormia na minha avó Dormia na minha avó às vezes Então, nesse dia Ele falou que tomou Um birico tico Conforme ele falou Uma bebida, né? Uma bebida quente E foi em direção A casa da minha avó Mas antes de chegar Nesse portão Que separava Essa área da união Essa área da união Com o bairro Esse portão Era um portão muito grande, Isael Entendeu? Era um portão bem grande Bem alto E para sustentar ele As colunas Eram as colunas largas De mais ou menos Uns 50 por 50, né, pai? De largura, né? 50 Então É uns 50 centímetros De largura Então quando chegou Mais ou menos Uns 100 metros Assim A distância de uns Dois postes Assim de um para o outro Hoje, né? Vamos colocar assim Ele falou que Que Ele viu um vulto Um vulto Como se fosse Um homem Né? O corpo escondido Atrás da coluna Né? E colocava A cabeça Do lado de fora Como se estivesse Se escondendo Esperando alguém Entendeu, Isael? Aí ele Poxa Como esse meu tio Ele era Forte, né? Era um homem mulato Muito forte Entendeu? Ele Ele olhou aquilo ali E E veio embora Porque próximo dali Desse portão Era a casa Do meu pai Entendeu? Era o sítio Do meu pai Né? Nessa época Já morava ali Né, pai? Sério? Eu acho que não Hã? Não? Não é no sítio É no sítio Então Próximo dali Era Era Onde seria No caso Meu pai está confirmando Aqui comigo agora Onde seria A casa dele Onde ele construiu Onde eu nasci Entendeu, Isael? Então você vê Que aí ele achou que Fosse alguém da família Né? Querendo aprontar com ele Querendo Querendo É Assustá-lo Então ele continuou Ele continuou Porque ele era um homem Muito forte Um cara forte Um cara É Como é que Muito audacioso, né? Não temia qualquer coisa Entendeu? Quem dirá Assombração Que ele Ele me falou Que na época Ele É Um homem Dois homens É Contra ele Era pouco Porque de fato Ele era um homem Muito forte Então, Isael Ele foi se aproximando Ele continuou Quando chegou Mais ou menos Uns 30 metros Aquela 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 coisa Aquela coisa Aquele vulto ali Continuava Botando a cabeça Do lado de fora E ele andando Mas quando ele viu Mais próximo Ele percebeu Que Que os olhos Daquela Daquela coisa ali Era meio amarelado Ele falou Poxa Segundo ele Ele falou Que ele pensou Poxa Isso daí Ou é alguém Querendo aprontar Algo muito Pesado Comigo Ou de fato Se é alguma coisa Fora do normal Então ele já Diminuiu O passo E Olhou pro lado Tinha uma Pequena cerca Ele Meteu a mão Naquela cerca ali E tirou Um moerão Daquela cerca ali Moerão Pra quem não conhece Os amigos Aí do canal É um Nada mais Nada menos Que uma madeira A qual eles Colocam ali Na cerca Pra segurar Os arames Né Em alguns lugares Eles Colocam arame Ali pra não passar Animal Arame farpado Aí usa essa madeira Como o local Onde pregar Esse arame Então Israel Ele meteu a mão Numa madeira Daquela dali E Gritou Pelo nome Do meu avô Que se chamava Que se chamava Jaime Ele gritou Jaime Bora parar Com essa brincadeira Aí rapaz Isso não é brincadeira Não hein Melhor você Parar com isso Só que ele Viu que os olhos Do Daquele Daquele C ali Não Não condizia Com 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 os olhos Do pessoal Da família Que é tudo claro Descendente de italiano Entendeu Cara Olhos verdes Olhos azuis Olhos castanhos Claro Pô O animal ali O animal ali Era Os olhos eram amarelo Amarelo E o amarelo vivo E quando ele chegou A conversa de 20 metros Ele viu que o animal Tinha O animal Aquilo que estava Ali atrás Ali Tinha Era conversa de De um metro e oitenta Para dois metros E lá na família Os mais altos De lá da família Deveria ter um metro E setenta e cinco Setenta e oito Não é isso pai Mais ou menos É agora Você Dizia aí Que era o senhor Meu avô Meu avô Que era o mais alto Meu tio Dalci Então Israel A gente Ele Ele Poxa Ele falou Poxa Não pode ser Que Seja alguém Lá de cima Aí ele Ele já Ficou Mais cabreiro Entendeu Israel Ele já Ficou mais Esperto Meu avô Quando ele Segundo ele Quando ele Antes dele Terminar de pensar Né Que Que não Deveria ser Ninguém de lá Que não Chegaria Que não Chegava a Essa altura O Aquele Aquele animal Se colocou De quatro patas Meu avô Ele falou Que de quatro patas Tinha mais ou menos A altura Assim de um Bizerro novo Né Mais ou menos De um De um burro Né Que lá Lá eles usavam Era burro Né Para carregar Carregar Banana Esses negócios Então era mais ou menos De um girico Né Um burro Menozinho Ele viu Que aquilo dali Não era normal E Ele percebeu Que O O rosto Do animal Como não tinha lua Ele Ele falou Que nesse dia Estava Estava muito escuro Entendeu Estava muito escuro Ele não conseguiu Ele só conseguiu ver Esse Esse Vulto Porque O vulto Era mais escuro Do que a escuridão Que estava Ele viu Ele viu que Ao longe Assim Ele percebeu Que Que tinha a orelha E o focinho Era comprido Que não dava Para ver Mais nada Além disso E os olhos Né Aí ele tremeu Aí ele tremeu Aí ele ficou nervoso Ficou preocupado Mas continuou Indo para cima Porque ele era Porque ele era um cara Muito audacioso Entendeu Isael Ele era muito Audacioso Foi para cima Né Foi para cima Ali do Daquela criatura Antes Um negócio de uns Dez metros Ele gritou Bicho Diabo Bicho Sai de reto Capeta E foi para cima Do animal Isso ele me contando Segundo ele Ele falou Que a primeira coisa Que ele fez Foi Dar uma madeirada No bicho O bicho Hoje No alto Para ele Né Ele não conseguia Ver a face Do bicho direito Mas ele O bicho fedia Cachorro molhado Né Cheiro ruim Cheiro Forte E ele Nervoso Preocupado O bicho acertar Ele Ele não conseguia Ver o bicho direito O bicho se movimentava Muito rápido Mas Chegou um momento Que eles Segundo ele Eles de fato Eles entraram Em luta corporal Só que ele não Largava a madeira Ele dava no bicho O bicho dava nele Ele Falou que o bicho Deu uma Patada nele Deu um golpe nele Que jogou ele Uns 3 metros A algo Só que ele não Largou a madeira Foi para cima do bicho Ele dava no bicho Se afastava Dava no bicho Até que chegou Uma hora dele Descansado Demais O bicho Se afastou Viu que não ia Arrumar nada Com ele Deu um Rosnado Alto E saiu E saiu para dentro Da mata Saiu para dentro Da mata Ele Segundo ele Relator Ele não saiu Correndo Ele saiu Em cadência Lenta E olhando Aos lados Que lá Era muito Mato Na época Entendeu Era muito Mato Conforme meu pai Relatou aqui Agora Relatou aqui Agora O que acontece É Ele Nessa época Ele não tinha Não era luz Era luz De Lampião Né pai Então Era uma época Em 1970 70 Até Eu lembro Que Israel Foi em 75 Que meu pai Conseguiu puxar Luz lá para cima Né pai Entendeu Meu pai Conseguiu puxar Luz Foi do bairro Lá de trás Do bairro Vizinho Lá para o nosso Sítio Então até Botar aí Até 1974 Era luz De Lampião De Lamparina Vela Né Candeeiro Que eles chamam De Candeeiro Aí Então você vê Que de fato Era Bem remoto O lugar E era mata Israel Era mata Qualquer hora Dessa Eu vou no sítio Do meu pai Que quando nós Saímos de lá Da Terra da União Meu pai comprou Um sítio Vizinho Eu vou Eu vou lá No 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 sítio Do meu pai E vou Gravar Essa área Da União Aonde Nós éramos Lavradores Você vê Que é um negócio Macabro Um negócio Macabro Né Beleza Hoje Nós não temos A certeza De que Há Há Esse tipo De bestas Lá Ainda Né Mas conforme Alguns relatos Que aconteceu Recente Né Aí Eu creio Que Poxa Eu creio Que Se havia Na época Pode haver Hoje Porque é um É uma galeria De serra Gente Os amigos Aí Os amigos Aí Do canal É uma galeria De serra Que ela não tem Fim Ela Ela Começa Começa aqui No nosso sítio E Vai se estendendo Corta o Rio de Janeiro Vai se estendendo Há uns rompantes Assim Mas daqui a pouco Ela volta Então Ela Ela se estende Para muitos lugares Ela começa aqui E vai para o Nova Iguaçu Daqui vai para Para o Cinturão Verde Que é Que é essa área De Itaguaí Itacurusá Muriqui Mangaratiba Entendeu? E Muriqui Já teve relatos Também Então Pessoal Esse daí É o relato Do meu pai Do meu pai E o relato Do meu Do Desse meu tio Que hoje Se faz falecido É isso aí Amigos Até o próximo vídeo Um abraço A todos Fascinados por lobisomens Se inscreva E deixe seu like